Da bunda bem redondinha, que é de lá de alagoas, pensando a bichinha noa Oi, o que foi isso, menino? Eu? Não, ela é feia assim mesmo Você me vendeu um produto velho, que não fosse um efeito colateral Olha a cara de queiga dela Ai, menino Você é terrível, mais bonita que você O que foi que houve, Lobo Mal? Você me vendeu esse produto, dizendo que se ela usasse, ia se apaixonar por mim Ela pegou, usou e ficou mudo Mas ela não tá nem bronzeada Ah, e era pra passar no corpo e não era pra beber, não? Não, Lobo Mal Não era pra beber, não Ah, ela bebeu Já é feia Ela bebeu todo isso Vai morrer Olha, ela vai perder Olha, Lobo Mal? O que foi? Quem tomar isso vai ter uns efeitos colesterol Vai ter efeito colateral? É, ela vai perder logo a voz Já perdeu aqui, ela tá dizendo que não consegue falar nada Só fazer careta Ela tá dizendo que vai pegar você Você tá falando o que, Lobo Mal? Olha, ela tá dizendo que vai lascar você no pau, doido Eita, doido E aí? Não, é Qual é o outro efeito? Eu sou líder Qual é o outro efeito colateral? Vai dando essa peste Ah, eu Olha, ela perde a voz Já perdeu? Eu já perdi, eu também Perte de cima Agora começa a coçar Vai se coçar todinho, doido Não tem nada que coça ela aí, não Tem como ela é uma quenga Tem um raspador de quenga Eita, quanto é um raspador de quenga? Tá guia Eita, vamos raspar Tá coçando Qual é o terceiro efeito? Que vai dando essa peste graça O terceiro efeito é pior É pior do que a coceira e a modência? É a doença do coro culto Doença do coro culto? Que doença é essa, maluco? Olha a boca dela Ela fecha de cima e depois ali embaixo, ó Eita Vixe, Maria, doido Isso aqui é o terceiro efeito colateral, maluco? Fecha de cima, fecha de cima, fecha de cima Fecha a boca de cima, aí Fecha, fecha, fecha Arba de baixo Eita, porra Isso aí tá podre, velho Mas, menina, como é que cura isso, doido? Ai, menina Vai me cegar, peste? Vai furar meu olho? Só tem um dedo Ó Qual é o antídoto pra acabar com isso aqui, doido? Ela tem que beijar um artista Tem que beijar um artista, doido E agora você vai beijar aqui, miséria? Vai beijar quem? Será que ela vai pra onde? Eu não sei, boba Coisa terrível Eu não sei se ela perde de cima e embaixo Ela vai beijar, será que alguém? Mas tem aqui, ó Tem outra coisa que pode amenizar Esse aqui é pra limpar o pum, entendeu? Isso aqui é um limpador de pum, doido Pra pergê-lo É o limpador de pum Eita, vem aqui, menina Não Eita, você viu? Quando eu encosto Vai beijar ele, doido aí Vai lascar aquele miserável Doitado, menina Tem que beijar o artista, doido pra passar Vai beijar, vai beijar, vai beijar Eita, minha gente Que palhaça dessa Mais uma vez vocês aqui No meu programa Vai fazer 15 livros pra cruela Você é que me vendeu uma coisa forte Meu Deus do céu Você pegou e desgraçou minha amanta Ela teve que beijar outro na minha frente Você me traiu Meu Deus do céu Agora a Zefinha ainda trouxe acompanhante É porque eu pensei que ele ia trazer uma aqui Que era essa aqui Ele trouxe outra Eu tava atrás de quem? A Zefinha reconhece É, ela pessoa Minha filha, deixa ele lá Minha filha Quem é você, hein? Cirlei Pavorosa Ih, botou a voz Saltou, botou a voz Botou a voz Meu Deus do céu Que barulho Eu não sabia a gente É melhor a gente ir embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vá, minha filha Vá pra lá Vá com Deus Vá com Deus